Ai, não acredito no papado nome que tá acontecendo nessa city, nessa cidade de deus, eu tô ficando cada vez mais apaixonada pelo Homem-Aranha, e eu fiquei que ele tá, eu fiquei sabendo que ele tá namorando novamente, aquela lamesgonha da Mulher-Aranha, FUGO, Gwen Stacy, olha, isso é nome de garota, isso é nome de p****, só pode né, porque gata, eu vou querer beijar aquele bofe, e esse relacionamento deles é tóxico, ela não pode ver ele falando com uma formiga, que ela acha que ele é uma, que a formiga é uma mulher e vai beijar ele, quer saber, é muito difícil, porque ele ama aquela garota, vou precisar de alguma ajuda das trevas, tipo umas coisas pinoquentas assim, deixa eu pensar, deixa eu pensar, a bruxinha do Maurício, essa sim tem um fogo no nariz, essa pode me ajudar, eu acho que eu sei, eu vou lá na loja de tarô dela, porque ela lê mão e lê sorte, ela é uma bruxa, eu vou lá ler minha mão, e ela vai falar assim, ai tá bom, o Homem-Aranha tem ascendência no seu signo, e vai jogar uma maldição no coração daquela lambesgoia, que vai largar ele, ou jogar no coração dele, pra ele se apaixonar por mim, é, e eu vou falar assim, Gwen Stacy, olha o que eu tenho pra você, senta no meu dedo, É, galera, parece que o caldo vai engrossar pra família do Homem-Aranha, e a Arlequina vai acabar beijando ele, bora acompanhar isso aí, né, vamos ver essa treta Ah, tá aqui, eu tô numa maldição, e ai eu sei tá bom, eu não sei, mas eu o Istanbul, te encontrei, tô desremelenta, no barro, olha o que eu sei fazer garota, a sua madeição da no centro, a sua madeição era dando certo, a-a-a-a-a-a-u, ooh, lozorenta, a-a-a-a-a, abchéu, querida, idiota, quem ousa me acordar do meu sono profundo, da minha magia de ler as mãos da viúva negra. Hã? Arlequina. Não, sou a Chirruque. Claro que eu sou a Arlequina, garota passata. O que você quer comigo? Sou a lesbigoia. Fala, fala. Não. Precisa. Que me ajuda pra fazer a amarração do amor. Você não viu como eu tô toda de M&M's? Eu estou aprendendo os alimentos novos e eu estou virando muito crocante. Garota, olha aqui. Eu tenho cara de lésbica pra ficar reparando em mulher. Ai, não, não. Ai, meu Deus. Você está sem limites, Arlequina. Eu tô sem travas na língua, garota. E eu quero uma maldição agora. Você tá botando pra quebrar. Mas me fala, por que você veio incomodar o meu incrível sono profundo de pedras? Porque eu quero o Homem-Aranha, entendeu? E aquela família é muito unida. Eu quero que você desuna ela pra mim. Quem não quer uma aranha? Ele é um lindo pra rolar. Olha pra ele que eu te tomo uma bica na cara, garota. Garota, vem você primeiro que eu já sou da montanha, garota. Ai, toma. Ai, ai, ai. Ah, tá aprendendo aqui, garota. Agorda! Agorda! Toma! Sou agordofóbica. Para com isso, preconceituoso. Toma. Tá bom. Vou jogar uma cuma em você e você vai se tornar irresistível aos olhos do Homem-Aranha. Chimalê! 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 Boa sorte agora. É. Parece que o caldo engrossou. Oi, amor. E aí, Gwen, como é que você tá? Amor. Amor, eu tô cansada de ficar pulando em prédios. Ah, por quê? Você é uma mulher-aranha. Eu sei, mas meus glúteos já estão doendo. Tanto de pular e abaixa. Pular e abaixa. Você tem que malhar, amor. Tem que fazer agachamento na academia. Você não tá ligada nesses esquemas. Olha só o meu. Vai, vai, vai. E não dói, ó. Vai, vai. Olha o que eu sei fazer também. Eu amei isso daqui. Que eu aprendi lá no Farfatech, ó. Pega aqui. Passa a mão na bunda. Ai! Cuidado! Cuidado! O que é isso? É legal se fizesse isso daqui, ó. Pera aí. Cuidado pra não cair daí de cima. Cuidado pra não cair daí de cima, hein, amor? Fique tranquila, hein? Tem que tomar cuidado. Não, não. Amor! Não! Minhas costas me quebrei. Amor, deixa eu pegar meu celular. Eu acabei de pegar um áudio aqui. Pera aí. Amor, cuidado. É capaz você tem que ir pro hospital depois que você... Por isso que você tem que ir pro hospital. Tá certo? Bom, espero que você esteja bem. Emiliano! Ai, eu tenho que ir pra... Já volto, amor! Ai, tchau, minha linda. É, galera. Parece que a Gwen tá um pouco estranha com o Homem-Aranha. Vocês não acham? Mas o Homem-Aranha também tá um pouco estranho com a Gwen. Eu não faço ideia do que vai acontecer hoje. Eu só sei que vai dar uma treta do caramba nessa família do Homem-Aranha. Então, bora acompanhar até o final. Vai deixando seu joinha no canal do Brick aqui. Beleza? Se inscreve no canal Brick Gaming porque tem três vídeos super legais todos os dias pra vocês se divertirem pra caramba. Então, agora, bora ver o que vai rolar com essa família tão unida que é a do Homem-Aranha. Ai, ai. Tá, aguenta um pouco estranha comigo. Tomara que ela não me persiga. Agora, eu vou derrotar o Dr. Octopus. Ai, ai. Enganei o Homem-Aranha que eu estava recebendo uma ligação. Ah, mas ele anda um pouco. Quanto estranho esse negócio de soltar telhas. Ah, pegar o Dr. Octopus. Quer saber? Vou espioná-lo pra ver o que que esse danadinho está fazendo. Agora, antes, eu vou sair correndo. É a doideira. Ai, ai. Eu sou o Homem-Aranha. Como é bom salvar a cidade e ver que as pessoas estão bem por aqui. Ipia! Hã? Ah, oi, moça. Tudo bem? Ipia! Você é o Peter Maurício... Você é o Peter Moura Parker? Como você sabe a minha identidade secreta? Ah, Homem-Aranha, porque... Hã, eu te amo. Eu gosto muito de você. Eu te acompanho nas redes sociais. Hã? Mas que doideira. O Dr. Estranho tirou a memória de geral. Tá, quem é você? Qual é teu nome, mulher? Ih, eu acho que quem está sem memória é você. Eu sou a Arle. Ah... Eu quero ir pra trás, bebê. Não pra frente. Mas como você apareceu aqui, eu tô contente. Ah, você está tão bonita. Ah, obrigada. Apaixonante. Você é solteira ou tem namorado? Ah, eu tenho namorado. Quem? Você. Quem me dera. Me siga, bebê. Ai, ai, eu... Não, é pra cá que a gente pode vir. Aqui é melhor. Não, eu vou seguir você. Eu vou fingir que você está me mandando. Eu acho que... Olha só, Arlequina. Eu posso te dar um beijo? Vem aqui, Arlequina. Vem cá, me dá um beijo aqui. Vem. Ai, não vi nada. Não vi nada. Vem aqui, vem. Ai, que namorou. Hã, 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 hã? Gwen! Desculpa, Gwen. Não é nada do que você está pensando. Você fez isso comigo. Não acredito. Eu sabia que eu desgraçada. Não, desculpa, Gwen. Não foi culpa minha. Foi alguma hipnose. Não quero mais poder de você. Hã? Quem fez isso? Ela foi embora. Droga, droga, droga. Ai, você perdeu sua namorada. Agora você vai me namorar. Ah, não. Sai daqui, mulher maluca. Isso foi algum feitiço. Puta aqui, eu vou por você do morão. Ah, isso foi algum feitiço. Irmão, me dá uma ajuda aí, irmão. Você sabe quem fez isso? Ó, toma, toma. Toma aqui. Tá ali na costa, atrás ali na costa. Para. Deixa eu sair daqui. Sai daqui. Ai, droga. O irmão de amarelo, você sabe quem será que fez esse feitiço comigo? Ai, meu brother. Qual foi, mano? Provavelmente foi aquela bruxinha do Maurício. A Ravena M&M. Ah, eu tava desenrolando com ela no Tinder, mas ela me deu um fora, tá ligado? Morou, mano? E aí eu fiquei meio boladão. E aí ela me mandou um feitiço desse meio maluco pra cima de mim também. Por isso que eu tô achando que deve ter sido ela, tá ligado, mano? Uma boa sorte aí. Sabe onde ela mora, né? Eu estou atrás de você, Homem-Aranha. Eu que maldiçoei você pra aveia, pra arequina. Não, bruxinha. Eu vou ter que te derrotar para acabar com o feitiço. Toma. Nunca, nunca, nunca. Eu tenho poder de trevas voadoras e você nunca vai me acertar. Toma, toma. Vai, cachorro. Nossa senhora, ela é muito forte. Eu sou o mais forte que tudo. Toma. Toma. Vou te dar o som para a aquinídeo da escopeta. Toma. Yes. Galera, com a escopeta do Free Fire e a fraqueza da Ravena bruxinha do Maurício. Conseguimos derrotar ela e agora é só o Homem-Aranha fazer as pazes com a sua mulher. Espero que vocês tenham se divertido nessa brincadeira. Tamo junto e até a próxima. Tchau.